As horas perco a noção, assim que a noite declina, para a madrugada chegar. Eu volto na escuridão, procuro sempre uma esquina, só para te ver passar. Eu volto na escuridão, procuro sempre uma esquina, só para te ver passar. Quero dizer que te amo, mas qual sombra fugiria, faço sempre uma escuridada. Quando a tua imagem chame, a luz divina do dia, é tudo sobre mais nada. Quando a tua imagem chame, a luz divina do dia, é tudo sobre mais nada. Por isto sei que lhe apoi-te, ao passar de noite à lua, quando é que a hora te vi. Procuro as sombras da noite, entro escondido da lua, eu canto pensando em ti. Procuro as sombras da noite, entro escondido da lua, eu canto pensando em ti. Procuro as sombras da lua, eu canto pensando em ti. Obrigado.